Eu só pensava nele. Há muito tempo ainda seria assim. O André está tão presente na minha vida que às vezes eu chego a pensar que a sua perda tenha se transformado no impulso que eu tanto precisava. Porque está insuportável a vida sem ele. Com ele, nada era morno. Eu sorria. Ele sorria. Éramos dois lutadores, prontos para combate. Com tréguas, paradas necessárias, recomeços. E eu quase sempre tinha forças. Uma resistência sem fim. Eu disse quase porque às vezes o André se tornava frágil. E é nesses momentos que ele era imbatível. As minhas mãos percorriam o rosto dele e eu implorava para ele continuar sempre daquela forma. Às vezes eu fico pensando se eu vou me apaixonar por alguém da mesma forma, sabe? Com a mesma força. E se isso acontecesse, se vai fazer algum sentido. O sentido da surpresa, do encontro entre as duas pessoas. Pessoas como o André que devolvem a gente a vontade de estar vivo. Mesmo que seja só por um instante. E aí E aí E aí E aí E aí E aí